E a gente começa agora o Cinevitor, eu tô aqui com um personagem muito histórico aí do Brasil e agora do cinema também, a gente tá com um cenário bonito também, umas plantas aqui, enfim, pra entrar no clima do filme, né? Exato, Brasil colonial. Já fala de Joaquim, que é esse filme que passou em Berlim, então eu vou começar já, quero saber de Berlim, como é que foi selecionar pra competição oficial de Berlim, né? Então, cinema brasileiro, vocês lá contando a história de Tiradentes, mas um Tiradentes que a gente não conhece tanto, né? A gente conhece no colégio aquele Tiradentes, o lutador, o lutador, eu digo, pelas causas e o herói, mas esse a gente vê um pouquinho antes do Tiradentes, então como é que foi levar essa história tão brasileira pra Berlim? É, como você disse, esse Tiradentes do colégio que a gente aprende na escola, ele até se confunde com a figura de Jesus Cristo, né? Tem uma iconografia ali, meio oportunista, assim, pra tentar cravar uma imagem de mártir. O filme do Marcelo Gomes vai pra outro lugar, as ambições do filme são outras. Ele até falou no começo, né, no seu texto, no começo do filme, que é aquele que todo mundo conhece, mas, né? As crianças o estudam na escola e tal, é uma brincadeira, até que ele começa, ele começa já, já, depois de morto, uma narrativa, ele faz uma narração um pouco relatando um pedaço da história dele, já pra imprimir esse distanciamento. Não queremos falar do herói, queremos falar do ser humano Joaquim, por isso que não se chama Tiradentes, se chama Joaquim o filme, né? É um ser humano comum. Como é que esse cara ali, naquele contexto das Minas Gerais, aquela corrida frenética pelo ouro, a ambição de enriquecer a qualquer custo daquelas pessoas, como é que aquele cara que servia a coroa portuguesa, que era um soldado da coroa portuguesa, portanto, era um opressor, defendia os interesses do colonizador, como é que aquele cara se dá conta que ele é um colonizado? Ele não é um português, ele nunca é promovido, ele é um funcionário dedicado, pelo que se sabe. E ele quer ser promovido, ele tenta. É, acho que a ambição é um sentimento que rondava aquele ambiente, como ronda até hoje. E ele, no nosso exercício de imaginação, né? Porque é muito importante frisar isso, o filme é um exercício de imaginação. Então, claro, baseado em estudos de como seriam aquelas relações, a dinâmica daquelas relações, o cotidiano, como é que as pessoas viajavam, comiam, dormiam, baseado em tudo isso, a gente fez um exercício de imaginação, assim, porque que esse cara resolve lutar por uma causa, né? Não entravam livros no Brasil, o acesso às ideias libertadoras eram muito escassos, né? Acho que a independência americana foi a primeira influência, mas mesmo assim chegou aqui através de traficantes de livros. Os livros não entravam, então nos interessou fazer essa pergunta. E levar isso para Berlim foi duplamente especial. A gente sabe que para o cinema de autor, para o cinema mais independente, qualquer participação num festival dessa importância é muito bem-vinda, porque isso gera a possibilidade de divulgar o filme de uma maneira mais ampla. Então, primeiro, uma emoção imensa de ver o nosso Joaquim nascendo daquele jeito. Eu não tinha ideia nem de que o filme estava pronto e soube das duas notícias. Olha, o filme está pronto e ele está selecionado para Berlim. Então foi uma felicidade, assim, por isso, porque é um filme feito com muito amor, com pouco dinheiro e muita dedicação e muito senso de engajamento daquelas pessoas. Então, estrear em Berlim foi um prêmio mesmo para a gente. Poder ir para Berlim foi um prêmio. E o segundo aspecto, a segunda alegria disso é justamente levar um filme que fala da formação da nossa sociedade, né? Como é que se deu, como é que se deram esses encontros? Quem são essas pessoas que vêm para uma terra desconhecida e fundam um país, né? Então a gente vê que os hábitos, os vícios, a ética flexível, tudo isso já é muito antigo no Brasil, né? É uma oportunidade de a gente olhar para esse espelho. E aí, para Berlim, mostrar um filme brasileiro, nesse sentido, assim, que tenta refletir a origem do brasileiro, foi muito especial, porque então eles tinham uma curiosidade de receber um filme com muito entusiasmo, mas tinha essa curiosidade específica, a política do Brasil. Foi uma delícia poder falar sobre isso lá. E eu acho que o Tiradentes, lógico, ele se passa há muitos anos, mas eu acho ele bem atual. É um tema muito atual. Essa coisa da dependência, da luta, enfim, pelas causas que hoje está todo mundo lutando e está atrás. Lógico, completamente diferente, com outros recursos, mas ainda tem essa essência, eu acho que, que tinha lá do passado, né? Então, como é que foi essa preparação para fazer um Tiradentes, que pouca gente conhece, e essa história, esse imaginário também. Então, como é que você se preparou para fazer esse personagem que é o protagonista, é o título, é o cara que está lá? Existe um pedaço do filme, um capítulo, digamos, do filme muito importante, que é a exploração de um território perigoso. É um sertão proibido, chamado Sertão Proibido, na nossa ficção. Então, uma parte importante do filme se dá na busca pelo ouro, que era a realidade da grande maioria daquelas pessoas. Era o que os portugueses mais queriam, né? Naquela época também era uma... É, encontrar ouro a qualquer custo. Então, a gente fez um trabalho de preparação, de aproximação desse universo muito físico. Não existia uma preocupação necessariamente psicológica, né? Ah, o herói... Não, é muito mais simples, assim, é físico. Como é que se comporta um ser humano no meio daquela natureza selvagem, tendo que sobreviver, e com um elemento, com um tempelo ali, que é um traço de ambição, né? Aquilo pode mudar a minha vida. Então, os caras se submetem a jornadas absolutamente perigosas naquela natureza, sem se preocupar com comida, com como é que eles vão sobreviver, quando eles só querem saber de encontrar ouro. Isso a gente pôde encontrar. Hoje em dia, há pessoas lá que ainda garimpam. A gente foi fazer garimpo com elas. A gente foi... Então, para além da atividade física garimpo, a gente compreendeu também o que é que move aquilo, aqueles espíritos, assim, que é justamente a possibilidade de mudar radicalmente a sua vida, de encontrar uma pedra preciosa. Então, isso foi muito importante, a inserção no cenário, assim. Como é que se relaciona? Como é que se anda numa cidade... Como é que o corpo se comporta numa cidade feita de ladeiras e pedras? Essas relações sensíveis de... físicas, como é que o corpo responde, foram muito importantes. Agora, tem um elemento que eu acho que é fundamental, que é, no meu caso, antes de me preocupar em... Puxa, o cara é um herói, como é que eu vou retratar? Meu Deus, eu tiro a dente... Antes de eu sentir esse medo, o Marcelo já me deu um material muito preciso sobre o que é que interessava para ele, que filme era esse que ele queria contar. E como isso ia no sentido oposto ao da heroicização, então foi mais simples. Eu fui me encontrar com as minhas questões, com as questões do Júlio, hoje, em 2017. Eu só tentei emprestar isso para o Joaquim, não mudou muito, realmente. Porque acho que, imagino eu, que o sentimento de insatisfação dele, de revolta, foi sendo fomentado dentro dele, diante das coisas que ele testemunhava. E no Brasil não é difícil você, cidadão, minimamente atento, minimamente interessado em saber quem você é, que nação é essa, como é que você participa dela. Não é difícil a gente, diariamente, ter que lidar com situações muito concretas de revolta, cara. A gente fica, realmente, com um sentimento de impotência e a vontade é sair por aí levantando mesmo movimentos para se lutar. Que luta é essa? Como é que se luta? Eu fiquei imaginando que o Joaquim deva ter passado por algo parecido, guardadas as devidas proporções. Então, eu tentei emprestar só esse sentimento do cidadão Júlio. E eu acho que... Que passou muito bem. Obrigado. Acho que a gente tinha muita cumplicidade com o Marcelo. Acho que sem o sentimento de precisamos contar essa história e desse jeito. É importante para a gente, é importante para a gente como indivíduo, é importante para a gente como nação. Então, isso permeou a relação de todos os integrantes do elenco, da equipe. E acho que isso é determinante. Acho que é isso que você consegue ver, de alguma maneira, no resultado do trabalho. E a gente consegue ver também, eu não sei como é que foram as filmagens, o cronograma, mas a gente vê essa evolução do seu personagem, ele começa um cara mais tranquilo, digamos, querendo sim, já mudar. Mas à medida que a gente vai vendo que ele vai se transformando naquele tiradentes que a gente conhece, aos poucos, né? Ele vai no ouro, depois ele chega lá na cidade e aí, enfim. Então, acho muito interessante o seu trabalho também, como a sua preparação e a sua entrega mesmo para esse personagem que já é conhecido. Não tanto no cinema, mas, eu digo, na história. Pois é, como recontar uma história. Para que recontar uma história? Por isso que não nos interessa contar os feitos heróicos. E sim, entender nesse exercício de imaginação o que é que teria acontecido dentro dele para mudar o paradigma dele. E tudo se dá lentamente, né? Os livros não chegam, a opressão, não há um ponto de vista crítico ali, não há uma formação, não há sequer uma ideia de identidade. Eu sou um brasileiro, isso não existia ainda. Então, eu acho que também é bonito porque, por ser tudo muito precário e lento, nos dá a possibilidade de olhar para esses funcionamentos de um jeito arquetípico, assim. Porque está tudo ali na base da simplicidade, da essência mesmo. Eu acho que essa é a grande sacada, acho que esse é o grande valor que o filme tem, na minha opinião. É muito bom, eu gostei bastante do filme, você pode saber mais aqui no nosso site, também aqui no Cine Vida, que tem mais entrevistas de Joaquim. Muito obrigado, parabéns e sucesso aí para o filme. Muito obrigado a você e... Que todo mundo assista, né, Joaquim? Que todo mundo venha ver, estreia dia 20 de abril, é fácil de lembrar, 21 de abril é feriado de Tiradentes. Ó! Valeu, obrigado. Obrigado. Depois eu faço um chá de malaleuca, para passar na tua cabeça. O Benedito é meu dono, é ele que mandou no meu corpo e tu não podes fazer nada. Faço uma oferta e te compro. Então, pelo que eu sei, a Maria Clara, a Maria Clara Escobar, pesquisadora de elenco, ela assistiu um curta-metragem que eu fiz em Portugal, do Pedro Pralta, um filme, um curta sobre uma história de um angolano, onde eu participava, e ela teve acesso a esse vídeo e teve acesso a outro vídeo. Embora eu estivesse bastante diferente, eles viram esses dois vídeos achando que eram pessoas diferentes, com o mesmo nome. Me contaram essa história. E depois eu fui fazer um teste com ela, o Marcelo assistiu, e eu fui fazer um teste com o Marcelo, e com a coincidência fiz o teste com o Marcelo e com o Júlio já. A gente teve uma preparadora de elenco maravilhosa, a Silo Lourenço, e a gente ficou em Diamantina durante um período, pesquisando, lendo, porque essa história, embora seja muito conhecida no Brasil, ela é meio mítica, né? É um mito, envolve um mito, e muitas pessoas estudaram na escola, mas em Portugal a gente não estuda, a gente não estuda o Tiradentes como vocês, porque quem conta a história é o chamado vencedor, né? E essa história, para mim, foi muito complexa entender a privacidade da coroa portuguesa, né? Não que eu não soubesse, porque sendo filha de africanos, eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado da história, né? Conhecer a história de Angola, a história de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Moçambique, histórias diferentes daquelas que a gente aprende na escola. Então, a pesquisa foi uma pesquisa interna aqui do Brasil, mas também pesquisa sobre o tráfico negreiro, sobre quem eram os primeiros negros a chegar aqui, como eles eram trazidos, bastante coisa, assim, nós tivemos acesso a muita informação. Fiz uma pesquisa local, indo para terreiros de candomblé, indo para quilombos, lugares de resistência naquele espaço de diamantina. Preta, é nome de cor. Meu nome é Zua. Olha, Vitor, na verdade, eu fiz o filme, e a gente faz o filme, faz como faz outro trabalho, né? Com dedicação, no entanto, a gente não sabe para onde vai, né? E é uma incógnita. Eu conheci o Festival de Berlim, mas nunca tinha estado sequer em Berlim, apesar de ser portuguesa e ter circulado para outros países da Europa, nunca tinha estado em Berlim. Então, foi uma experiência muito nova para mim. O aparato todo, o glamour, as festas, as entrevistas. Foi um momento muito importante, porque o filme questiona e fala sobre temáticas muito importantes, apesar de ser histórico, ele fala de temáticas muito e bastante atuais. e me questionei, enquanto atriz, me questionaram, enquanto atriz, de fazer um personagem, uma escrava, hoje em dia, né? Que é uma questão que está agora em voga, né? A gente questionar realmente, porque as coisas são... os roteiros são escritos sempre numa perspectiva, e esse personagem da Preta me trouxe outra perspectiva dessa mesma época, nessa mulher negra, em situação de escravidão. Então, para mim, foi um presente prazeroso, doloroso às vezes, mas muito prazeroso, um exercício de humildade, porque eu, mulher livre, nascida em Portugal, circulo, de entender também essa parte dessa história e entender as estratégias para a liberdade, entender com licença poética, de ter a oportunidade também de falar na língua do meu pai, na língua da minha família, em crioulo da Guiné-Bissau, cantar músicas dos meus tios, músicas de ódio ao regresso para casa desses africanos espalhados pelo mundo inteiro. Então, foi todo um momento mágico de muito trabalho, muito importante também, também sério e muito político. Pessoal do Cine Vitor, agora, dia 20 de abril, vai ser a estreia nacional de Joaquim. Uma história muito, 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 muito importante que o Brasil todo tem que assistir para a gente entender de onde a gente vem e para a gente tentar mudar alguns paradigmas. Há sete anos atrás, um produtor espanhol me convidou para esse projeto, fazer um filme sobre a vida dos tiradentes. Esse filme é fazer parte de um grupo de filmes que ia apresentar os mártires, os heróis das revoltas libertárias da América Latina. Então, se chamava Os Libertadores das Américas Latinas, essa série. E eu fui convidado para retratar o nosso tiradentes. Eu adoro cinema histórico. O primeiro filme que eu trabalhei como roteirista chama Madame Satã, que é um filme histórico. O primeiro longa que eu dirigi e roteirizei chama Cinema As Pernas do Urubuiz, que é um filme histórico, se passa nos anos 40. Eu adoro cinema histórico. E era quase irrecusável. Mas eu falei para ele, eu quero ter total liberdade para narrar essa história como eu quero. E a partir daí fui me instrumentalizar para imaginar como eu ia retratar a história do nosso herói, Tiradentes. Eu li várias biografias. Cada biografia tinha um ponto de vista diferente sobre quem era o nosso Tiradentes. Um homem do povo, um homem da classe média, um protagonista principal da Inconfidência Mineira, uma pessoa que teve uma participação muito secundária. Cada um tinha seu ponto de vista. E eu não queria entrar nesses méritos. O que me interessou foi, depois de ler vários livros que narravam o dia a dia da nossa sociedade colonial brasileira, eu fiquei imaginando como esse Alferes, funcionário da coroa, mudou o paradigma dele e se transformou em um rebelde contra a coroa que ele trabalhava. Como é que surgiu? Como foram as ações que ele fez na vida que motivaram ele a fazer isso? Dentro de uma sociedade que era cruel e desumana. Uma sociedade que exterminava os índios, que escravizava os africanos, que era um lugar do salve-se quem puder, que o explorador chegava aqui, levava as riquezas para o seu país e não deixava nada. Como é que esse cara muda o paradigma dele? Então eu fiquei lendo outros livros que davam conta do dia a dia do nosso Brasil colonial. Como é que essas pessoas viviam, se relacionavam, comiam, dormiam, faziam sexo. Livros como A História da Vida Privada no Brasil, uma coleção que tem aí. Livros como Os Desclassificados do Ouro, da Laura de Melo Sousa. E aí eu fiquei imaginando, não tem nenhum relato histórico que diga que o nosso Joaquim mudou de paradigma por isso e isso e isso. Então eu imaginei, olha, esse homem só mudou o paradigma dele se ele teve contato com as pessoas que sofriam o lado mais cruel dessa colonização. Quem eram? Os índios, os mestiços e os africanos escravos. E se ele se apaixonasse por uma africana, ele queria ver na pele o que é esse processo cruel de colonização portuguesa. Então a partir daí eu desenvolvi o roteiro. Mas o roteiro, ele não queria em nenhum momento ser um relato oficial. Em nenhum momento a gente queria fazer uma novela histórica. A gente queria fazer uma crônica do dia a dia do Brasil colonial. A gente queria fazer uma poética do cotidiano. Não é à toa que no meio do filme vocês vão, quando assistirem o filme, vão ter uma cena, por exemplo, que vocês vão ver o primeiro hip hop da história da música brasileira, que acontece no século XVIII. Então para um filme que quer ser crônica, era a única chance de eu fazer isso, era pegar um momento muito curto da vida do nosso Joaquim, onde ele muda o paradigma e a partir daí surgiu a ideia do roteiro. Agora, o filme também é sobre ganância, é sobre traição e é sobre também um amor impossível. E talvez é por isso que o filme ficou tão universal e foi aceito no Festival de Berlim e exibido para uma patéia que tinha pessoas de todos os lugares do mundo e eles compreenderam o filme completamente. Quando eu acabei o filme, o filme estava saindo do forno e eu falei, nossa, esse filme é a cara de Berlim, porque é um filme que tem tantas camadas políticas, é um filme que reflete sobre a colonização e o Festival de Berlim é um festival tão político, e é um festival aberto para o público, um público de cinéfilos, cinéfilos que querem entender a geopolítica dos países através do cinema, cinéfilos que querem refletir muito sobre esse processo de colonização que começou nesses países europeus e processos de colonizações cruéis. Não foi só a colonização portuguesa, a espanhola, a inglesa, a alemã. A alemã cometeu um genocídio na Namíbia que está sendo estudado agora. Então eu falei, nossa, esse filme é a cara de Berlim. E Berlim é um festival que eu tenho lembranças maravilhosas, porque quando eu levei há dois anos atrás meu último filme, O Homem das Multidões, depois dos filmes a gente tinha debates maravilhosos, e eu entendia melhor o meu filme depois dessas conversas com o público. Então é um público muito interessado em cinema, interessado em questões políticas, e eu tirei o filme do forno com as mãos ainda pegando fogo e mandei para Berlim. E eles selecionaram, e eu fiquei muito feliz com essa seleção, porque parecia que o filme tinha sido feito para estrear em Berlim. E quando eu cheguei lá, foi uma alegria muito grande a exibição, o filme foi super bem recebido, super aplaudido, as pessoas entenderam muito bem o filme, apesar de se tratar de um herói brasileiro, não se tratar de um herói tão famoso, mas eu acho que tem uma coisa muito universal. A gente está falando de ganância, de traição e de um amor impossível. Mas eu acho que a gente também está falando da gênese de um herói. Como se constrói um herói? E eu acho que se tem uma coisa muito revolucionária nesse filme, é o partido que o filme toma em dizer que qualquer brasileiro comum pode cometer um ato heróico. O herói não é aquele que foi designado por Deus. O herói é aquela pessoa que vivenciou coisas, teve experiências na vida, e fez alguma coisa com essa experiência que transformou seu pensamento político. E pode construir um ato heróico. E eu acho que foi assim o que aconteceu com o nosso Tiradentes. De três em três anos, chega um novo governador aí, leva tudo da gente para a coroa? Aqui nessas terras aqui, quem é filho de tem. E quem é filho de não tem nada, não. E aí Música Obrigado.